Olá, no programa Justiça do Trabalho de hoje nós vamos falar sobre o combate ao trabalho infantil. No Brasil, segundo dados da PNAD, existem 2,7 milhões de crianças e adolescentes de 5 a 17 anos trabalhando. No mundo, estima-se que 152 milhões de crianças são submetidas ao trabalho infantil e 10 milhões são vítimas de escravidão, de acordo com dados da Organização Internacional do Trabalho. Estão aqui com a gente para falar sobre esse assunto a Juíza do Trabalho e Gestora Regional do Programa de Combate ao Trabalho Infantil e de Estímulo à Aprendizagem, Carla Yassi, e a servidora do TRT Ceará e membro do Projeto Fada Madrinha, Jamile Piranga. Sejam bem-vindas. Muito obrigada. Bom, agora a gente vai acompanhar uma reportagem sobre o tema. Miliana hoje trabalha como secretária em um escritório de advocacia, mas no ano passado ela era estagiária no TRT da sétima região. Com o contrato e o ensino médio chegando ao fim, ela teve uma salvação, o Projeto Fada Madrinha. Terminei o estágio, eu já tinha renovado, não tinha como renovar novamente. Aí eu estava parada. Aí foi quando eu recebi a ligação da doutora Ana Virgínia para mim ser secretária dela e foi uma ótima oportunidade. E não só a mim, as outras pessoas também do projeto. O Projeto Fada Madrinha foi criado em 2016 e oficializado em dezembro de 2018 pela 11ª Vara do Trabalho de Fortaleza. O objetivo é promover a entrada desses estagiários do TRT da sétima região no mercado de trabalho, através de parcerias com instituições e sociedade civil. Em seis meses, 30 jovens já foram encaminhados e encaminhadas para vagas de emprego ou capacitação. A Renata foi uma delas. Comecei com meus 16 anos, trabalhei em loja como atendente. Hoje estou trabalhando aqui no TRT como estagiária e estou finalizando o meu período de estágio. E pretendo que o Projeto Fada Madrinha me ajude a poder arrumar um emprego bem melhor e poder evoluir mais e ter mais conhecimentos em outras áreas. Os dois casos expõem a realidade brasileira onde muitos adolescentes precisam trabalhar para ajudar na renda familiar. Segundo o Ministério Público do Trabalho, é somente a partir dos 14 anos que o jovem pode trabalhar. E isso protegido pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Antes dessa idade, é considerada a exploração do trabalho infantil, uma prática nociva ao desenvolvimento da criança. Você pode imaginar o que é uma criança estar trabalhando e vendo outras crianças brincando, uma criança estar trabalhando e vendo outras crianças estudando e se sentindo excluída praticamente da sociedade. Então o trabalho infantil tem essa peculiaridade, ele exclui a criança, ele diminui radicalmente a possibilidade dessa criança no futuro concorrer com essas outras crianças que estão brincando, se divertindo, enquanto ele está gastando a sua energia em algo que não era para ele estar gastando, as outras estão gastando a energia da maneira correta. Mesmo que tenha mais de 14 anos, o adolescente ainda pode ser vítima de exploração, trabalhando com cargo horário acima do limite legal ou em locais insalubres, por exemplo. Um levantamento realizado em 2015 pela Pesquisa Nacional por Amostragem de Domicílio, o PNAD, estimou que existam 2 milhões e 700 mil pessoas entre 5 e 17 anos nessa condição. Mas o Ceará parece estar no caminho certo para zerar isso. O mesmo levantamento mostrou que o Estado foi o que mais reduziu o número de crianças e adolescentes exploradas no Brasil. Passou de 144 para 74 mil, uma redução de quase 50% em apenas um ano. Nós temos 27 CRAS aqui em Fortaleza, que são centro de referência de assistência social. Nós temos seis CRAS e temos equipamentos do governo do Estado também. Todos esses equipamentos têm uma atenção especial com relação ao trabalho infantil. Ações de conscientização, como esse adesivaço promovido no centro de Fortaleza, são importantes para lembrar que a sociedade também pode ter um papel ativo nessa redução. Em caso de flagrante, qualquer pessoa pode denunciar por meio da página do MPT ou pelo telefone Disque 100. A sociedade pode colaborar primeiro, pode até indicar, procura a Secretaria de Direitos Urbano e Desenvolvimento Social, a SPS, e denuncia a FUNCIA também. A FUNCIA, que é um órgão ligado aqui à nossa secretaria, ajuda muito no combate ao trabalho infantil. Doutora Carla, como é que está essa questão do combate ao trabalho infantil no Ceará? Como é que estão os dados? O Estado realmente vem trabalhando para diminuir esse número de crianças na situação de trabalho? Felizmente, o Ceará é uma referência no combate ao trabalho infantil. As ações do Judiciário, de toda a rede de proteção, do Ministério Público do Trabalho também, que merece um destaque, têm reduzido bastante esses números, embora a gente comemore essa redução, ainda com um certo receio por ter havido também uma mudança com relação à contagem de como funciona. Foram excluídos da contagem o trabalho familiar, então isso diminuiu em milhões o número, mas as nossas ações aqui no Estado do Ceará em relação ao Brasil como comparativo merecem realmente um destaque. Hoje, essas crianças que estão em situação de trabalho, normalmente elas estão aonde? Em que segmentos? Enfim, onde elas estão? No Ceará nós temos diversos segmentos. Na construção civil, inclusive na construção pesada, na agricultura, no comércio, no comércio ambulante. Muitas situações também de atividades ilícitas, como o tráfico, prostituição. Então, está erradicado em vários setores e também muito no trabalho doméstico. Fica até difícil a fiscalização, não é isso? Quando a gente fala, por exemplo, da situação da criança em trabalho doméstico. É uma situação muito complicada de fiscalizar, porque exige uma autorização especial, em razão da inviolabilidade do domicílio. Então, precisa de um juiz competente que autorize que haja fiscalização e a gente já tem a natural precariedade da falta de fiscais. Então, somando essas duas situações, é uma das situações mais difíceis de alcançar e de consertar. Agora, o que diz a legislação sobre essa questão do trabalho infantil? O que é permitido, o que não é? A gente fala e também dá aprendizagem, quando a gente fala já em adolescentes. O que é que pode e o que é que não pode, vamos dizer assim. A nossa Constituição veda o trabalho em atividades insalubres, perigosas e noturnas ao adolescente de até 18 anos. E qualquer trabalho ao menor de 16 anos, salvo na condição de aprendiz. Nesse ponto, merece um destaque também que, para o trabalho doméstico, é necessário a idade de 18 anos. A lei complementar 150, ela já parcificou essa questão, reconhecendo também a validade das convenções internacionais ratificadas pelo Brasil. Jamília, aqui no TRT existe um projeto que já tem esse olhar para a questão da aprendizagem, não é isso? Fala um pouquinho para a gente. O projeto Fada Madrinha, o objetivo principal dele é inserir os nossos estagiários estagiários de nível médio, inicialmente, no mercado de trabalho. Ou através de uma capacitação, ou através de uma oportunidade de trabalho efetiva. Como é que faz, então, para ter acesso a esse programa, a esse projeto? A gente percebe que os estagiários que mais precisam desse tipo de ajuda são os que já estão perto de sair. Porque eles já tiveram uma experiência de praticamente dois anos, e aí quando termina, porque somos um órgão público, então não podemos contratá-los, então há necessidade de uma indicação, de um encaminhamento para um trabalho ou uma capacitação. Doutora Carla, para essa questão do trabalho, a gente fala do trabalho infantil, e também dessas crianças ou adolescentes já em situação de aprendizagem, programas como esse devem ser incentivados e valorizados, podem ser uma alternativa para esse combate, uma forma de combater esse trabalho, na verdade? Sem dúvida, a aprendizagem é a solução mais adequada para combater o trabalho infantil, porque a aprendizagem é um contrato que traz proteção para o trabalhador. Ele traz uma garantia, ele tem direitos trabalhistas, direitos previdenciários, é realizado dentro de um ambiente que garante a frequência à escola, inclusive exige a frequência à escola, a reprovação do aprendiz na escola pode gerar um término do aprendizado. Então, esse tipo de proteção realmente é o que a gente espera como solução, não é o ideal, o ideal é que a gente tenha crianças e adolescentes em escolas públicas, gratuitas e em tempo integral, mas é uma solução para essa situação de problema que temos no Brasil, o que tem que considerar também é a capacidade financeira das famílias. E com relação, falando ainda da aprendizagem, como é que funciona? Sempre ter uma instituição envolvida, até para quem tem, por exemplo, interesse, quem é empresa e tem interesse em ter esse jovem aprendiz, tem que ser por meio de uma instituição, não é isso? Sim, sempre haverá as três partes, o aprendiz, a entidade fornecedora e também a instituição de ensino, que ela vai fiscalizar todas as condições do contrato e vai fornecer essa parte teórica da aprendizagem, que também conta dentro da carga horária de trabalho do aprendiz, essa parte teórica está inserida. Jamila, e como é que surgiu a ideia desse projeto do Fada Madrinha, que vem justamente nessa linha da aprendizagem dos estagiários, no caso? Iniciou lá na primeira instância, porque eu até então era servidora da primeira instância e nós percebíamos que os estagiários de nível médio, eles ficavam muito vulneráveis quando terminava o estágio. Diferentemente se eles fossem contratados pela iniciativa privada, que muitas vezes eles são efetivados como trabalhadores. E lá no caso, no TRT, aqui no nosso órgão, quando terminam o estágio eles são desligados. Então a gente percebeu essa demanda de auxiliá-los para eles efetivarem o ingresso. Bom, a gente vai fazer uma pausa e volta daqui a pouco com o programa Justiça do Trabalho. Voltamos com o programa Justiça do Trabalho, hoje falando sobre o combate ao trabalho infantil. Doutora Carla, 12 de junho é a data que marca o combate ao trabalho infantil. Mas por que a gente ainda tem tantos dados alarmantes? São projetos, iniciativas, mas por que a gente tem esses dados ainda, muitas crianças nessa situação? A questão do trabalho infantil é um problema cultural. Infelizmente é aceitável culturalmente que o filho do pobre trabalhe. Porque é melhor ir trabalhar do que ficar na rua, é melhor ir trabalhar do que se entregar às drogas, ou a atividades ilícitas, essas são as frases que a gente escuta quando a gente vê a aceitação do trabalho infantil. Já quando se trata de um filho de uma pessoa já de classe média ou mais alta, é comum, é tranquilo que ele vai estudar, completar a sua qualificação para somente entrar no mercado de trabalho. Então a gente tem esse trabalho de mudar a mentalidade do pobre pai, da criança pobre, e também de quem tem condições, de que aceita que o trabalhador pobre permita que o seu filho trabalhe. E aí a gente tem também o problema da extensão do Brasil, e de interiorizar esse tipo de campanha. Então, nesse sentido, a gente busca muitas parcerias para que a gente possa alcançar os lugares mais distantes e levar essa questão de conscientização cultural. Jamília, essa é uma realidade que você encontra com as pessoas, os meninos e meninas que participam do projeto? Sim, é muito frequente. A gente vem conversando com os estagiários, e a gente percebe que eles são de uma situação social bem complicada. Eles têm uma vulnerabilidade muito grande, moram normalmente em zonas periféricas, e a gente vem percebendo que quando eles finalizam o estágio, é como se eles perdessem a oportunidade de continuar a ter outra perspectiva. Eu acho que quando eles estão aqui conosco, eles estão meio assim que blindados, né? Porque eles identificam o serviço público, oportunidades diferentes, pessoas trabalhando, né? Então, quando isso finaliza, é como se a gente quebrasse um pouco esse vínculo de possibilidades e de oportunidades para eles. Então, na verdade, no projeto eles enxergam essas possibilidades e oportunidades, né? Esse é o grande objetivo do projeto, é trazer essa oportunidade, ou de capacitação, ou de trabalho efetivo para esses meninos. Qual é a faixa de idade dos meninos que participam do projeto, Jamila? Quando eles entram no estágio, normalmente eles têm entre 16, 17 e até 18 anos. Então, é uma faixa de adolescentes mesmo. E há quanto tempo existe o projeto aqui no tribunal? Bem, a gente criou em 2016. Foi uma coisa experimental com três estagiários da 11ª Vara do Trabalho de Fortaleza. E com elas a gente fez uma ajuda do setor. Uma juíza ajudou, eu ajudei também. E essas meninas fizeram alguns cursos. E a gente perguntou a elas, mais ou menos assim, o que elas tinham de sonho, né? Então, cada uma tinha um sonho diferente, em áreas que até diferentes da própria justiça. Uma queria ser técnica de enfermagem, outra queria ser maquiadora, a outra queria trabalhar com direito mesmo. E a gente conseguiu ajudá-las nesse processo. Então, como foi uma coisa exitosa, a gente percebeu que poderia aumentar isso para um número maior de estagiários. Foi aí que eu convidei outras gestoras, também da primeira instância, nós nos unimos, formamos um comitê e hoje a gente está querendo ajudar mais estagiários ainda. Qual é a contrapartida desses estagiários, por exemplo, que participam do projeto? Bem, hoje, quando eles entram no projeto, eles têm que participar de algumas oficinas que o CIE também entrou como parceiro. Eles vieram ao TRT e fizeram oficinas, que foram cinco oficinas feitas, ofertadas pelo CIE, e duas oficinas ofertadas por servidores aqui da casa. Então, eles têm que participar e têm que ter um mínimo de participação de 75% dessas oficinas. E, num segundo momento, quando a gente convida para participar de ações sociais, eles também têm que ir nesse dia e dar a sua contribuição social. Normalmente, são duas vezes no ano. A gente define mais ou menos junho e dezembro. A gente escolhe uma casa que pode ser um abrigo para idosos ou um abrigo para crianças. Passamos uma manhã lá. Inclusive, é uma ação que a gente convida todo o tribunal, servidores, juízes, estagiários, nossas famílias também, terceirizados. E a gente passa uma manhã de serviços, para que, de uma certa forma que eles estão sendo beneficiados, eles também se coloquem para servir as pessoas. Essas oficinas que eles participam são oficinas profissionalizantes? São. Basicamente, ele traz um projeto de oficina para a gente. E é que poderia ser o quê? Confecção de currículo, como se comportar em uma entrevista. São oficinas que o próprio CIE já tem dentro da grade dele, para capacitar estagiários. São quantos estagiários já beneficiados, Jamilho? Entre contratados, no mercado mesmo. E que foram beneficiados pelas oficinas, nós temos em torno hoje de 30 jovens. Que bacana. E o projeto hoje, ele tem uma conexão com o programa também, né? E, doutora Carla, como é que funciona essa parceria? Sim, o programa Fada Madrinha, ele é hoje um dos maiores parceiros do programa de combate ao trabalho infantil. Nós temos uma situação, que nós temos essa situação de alcançar o máximo de pessoas. E aí, as Fadas Madrinhas, os seus assistidos, eles nos apoiaram desde o início, desde que foi solicitado o apoio, nessas nossas ações. Então, nós tivemos, inicialmente, o que inaugurou a nossa parceria com o projeto Fada Madrinha, foi o prêmio combate ao trabalho infantil, que foi encampado pelo TRT, através do qual os estagiários do TRT fizeram a arte, que é a nossa identidade, a identidade do tribunal no combate ao trabalho infantil, no ano de 2019. Então, toda a nossa campanha de mídia, de buzz doors, nossas proteções de tela nos computadores, os adesivos que vamos distribuir, nosso material de campanha, foi produzido pelos estagiários, através do estudo que eles fizeram do nosso material didático. E aí, eles assimilaram a ideia, as causas do trabalho infantil, como combater, e transformaram isso numa arte, né? Porque o visual, ele chama muito mais a atenção do que a gente entregar só uma cartilha para uma pessoa que tem mil obrigações para cumprir durante o dia, né? Para marcar o 12 de junho, não é isso? O combate, o TRT, através do programa, realizou algumas ações, né? Entre elas, essa que você está citando. Mas que outras ações foram realizadas para marcar essa data, doutora? Além do prêmio, também com a parceria com o projeto Fada Madrinha, promovemos um adesivaço no tribunal e também em sinais de trânsito das cidades e locais que têm muita incidência de trabalho infantil. Então, os estagiários nos ajudaram, divulgando também, distribuindo no fórum, no tribunal, o material didático sobre os motivos, as consequências do trabalho infantil, a nossa própria campanha, a fim de conscientizar tanto todo o nosso público do fórum do tribunal, das ruas. Existe essa carência também de conhecimento, vamos dizer assim, de informação sobre o trabalho infantil? Isso ajuda de fato nessa questão do combate? Sem dúvida. Para evitar essa questão de tolerância que as pessoas têm, né? Um dos focos da nossa ação esse ano foi exatamente essa campanha nos sinais, porque todo mundo tem essa questão de, por solidariedade, por acreditar que está prestando um papel bom, adquirir os produtos vendidos pelas crianças, que estão, na verdade, naquele momento, expostos às piores formas de trabalho infantil. Expostos a risco de acidente de trânsito, ação do sol, ação de chuva, risco de ser aliciados para o tráfico, para situações de prostituição, de pornografia. Então, por isso, nós focamos essa ação saindo do tribunal também e nos sinais de trânsito da cidade. Bom, a gente vai fazer mais um intervalo e volta daqui a pouco com o programa Justiça do Trabalho. Estamos de volta com o programa Justiça do Trabalho, hoje falando sobre o combate ao trabalho infantil. Doutora Carla, em alusão à data do dia 12 de junho, também está acontecendo uma exposição, é isso? Faz parte das ações do programa de combate ao trabalho infantil? Sim, no dia 6 de junho, iniciamos a exposição itinerante Um Mundo Sem Trabalho Infantil, que está agora exposta na Escola de Gastronomia Social Ives Dias Branco, que fica no Morro Santa Terezinha. A Escola de Gastronomia é um dos parceiros do programa de combate ao trabalho infantil e é uma exposição que mostra, através de imagens bem impactantes, as piores formas de trabalho infantil, comentando um pouco sobre suas causas e consequências. O projeto Fada Madrinha, Jamile, ele já é uma política instituída aqui pelo TRT, não é isso? Ele já foi oficializado como programa permanente aqui do TRT? Sim, no final de 2018, a gente teve o ato 177 de 2018, que foi assinado pelo doutor Plauto, nosso presidente. Tivemos todo o apoio da equipe administrativa e hoje o projeto Fada Madrinha é considerado como uma política afirmativa do TRT do Ceará. Jamile, e o programa Fada Madrinha participa de parcerias, por exemplo, como essa com a Escola de Gastronomia? Sim, principalmente nesse concurso cultural que houve, cinco estagiários do TRT foram premiados e dois desses prêmios foram cursos na Escola de Gastronomia. E um dos meninos, aliás, vários, mandaram cartinhas através de e-mail pedindo e querendo participar, querendo fazer o curso de gastronomia, então de forma que os dois projetos estão se linkando e um auxiliando o outro. Bom, com relação aos danos, doutora Carla, quando a gente fala aí de trabalho infantil, né? Quais são os danos para as crianças, por exemplo, que passam por essa situação? As crianças e os adolescentes, porque quando a gente fala da regulamentação da OIT sobre trabalho infantil, para a OIT todo mundo abaixo de 18 anos entra nas regras do trabalho infantil. Então são pessoas em desenvolvimento, desenvolvimento físico, mental, psicológico, social, e por todas essas ações, os riscos para eles de trabalhar desse trabalho precoce podem ser muito danosos. Eles podem ter problemas de coluna, no caso de quem pega um trabalho pesado, como construção civil, trabalho doméstico. No trabalho doméstico também são expostos a queimaduras, no trabalho nas ruas eles são expostos a assédio sexual, a acidentes de trânsito, a ser aliciados pelo tráfico. Então em várias atividades, na agricultura também a gente tem relatos de acidentes muito graves, porque apesar de serem crianças, eles utilizam maquinário pesado. Então todas essas questões podem levar a danos permanentes, danos físicos permanentes, e também danos psicológicos, né? Porque eles são expostos de maneira muito precoce à pressão do mercado de trabalho. Então quando a gente fala de um assédio moral vivido por um adulto, a gente multiplica esse dano quando se trata de uma criança ou um adolescente. E o que acontece com esse tipo de empregador, né? Quem utiliza da mão de obra infantil? O trabalho precoce ele é penalizado, tanto no ponto de vista administrativo, com a aplicação de multas, como com a condenação do empregador, em todas as consequências trabalhistas e previdenciárias de um contrato. Inclusive o trabalho do adolescente, ele só pode acontecer na forma protegida. Então a gente não pode falar que trabalha só uma vez por semana, é um trabalho eventual, então não é emprego. Isso não se aplica, nem pode dizer ele trabalha por conta própria, ele é um autônomo, então não é empregado. Se trabalha antes da idade permitida, o trabalho, ainda que seja eventual, ainda que seja autônomo, ele vai ser reconhecido como um contrato de emprego normal, com todas as suas consequências. E ainda pode somar essas consequências uma indenização pelos danos causados ao trabalhador que precocemente foi exposto a esses riscos. Que órgãos ou instituições são parceiros do TRT no Programa de Combate ao Trabalho Infantil? Nós temos termos de cooperação com diversos órgãos aqui. O Ministério Público do Trabalho, a Prefeitura de Fortaleza, o Estado do Ceará, a Associação para o Desenvolvimento dos Municípios também é um grande parceiro. O Sistema S, o SESI, o SENAI, o SESC, o SENAR também nos dá muito apoio em várias ações. O Projeto Fada Madrinha também é um grande parceiro. Nós temos uma rede de parceiros, infelizmente, muito empenhados e muito solistos em nos ajudar. E só para quem está nos assistindo, por exemplo, e que viu ou conhece alguma criança que está em situação de trabalho, como ela pode proceder? É possível fazer algum tipo de denúncia? Como é que pode proceder nesses casos? Além das denúncias à Secretaria de Trabalho, agora vinculada ao Ministério da Economia, nós utilizamos muito a ferramenta do DISC-100. E também as denúncias da rede de proteção, o Conselho Tutelar, os CRAs, porque todo mundo, Estado, sociedade, famílias, todos têm que se comprometer a cumprir o princípio da proteção integral. Que outras ações, na verdade, estão previstas para esse ano do Programa de Combate ao Trabalho Infantil? Além das ações do dia 12 de junho, que eu também cito a exposição da nossa faixa no jogo de futebol também, que tem uma repercussão muito grande, por ser transmitido pela TV, nós teremos uma campanha grande na Semana da Aprendizagem, em agosto. Normalmente é uma semana em que acontece que tipo de movimentação? Na Semana da Aprendizagem nós focamos em oficinas. Então, nesse ponto, o Sistema S nos apoia muito, fornecendo oficinas. O nosso material é mais específico já para o adolescente e já para essas questões do trabalho, do aprendiz e os seus direitos, os seus deveres. É uma campanha também educativa, não é isso? Certamente. E também de incentivo às empresas para que elas vejam e, de fato, que elas cumpram as cotas de aprendizagem não só por ser obrigatório, mas porque é vantajoso para a empresa, para a sociedade e para o aprendiz. Que outras ações ou o que está previsto, Jamile, para esse ano ainda, no programa Fada Madrinha? A gente já tem marcado uma ação social com os estagiários no final do mês, no dia 29, e no final do ano a gente vai ter outra também. Além disso, queremos encaminhar os meninos que fizeram essas oficinas para o mercado de trabalho e aí a gente conta também com os parceiros, que ainda vamos fechar algumas parcerias, mas já tem alguns nomes, algumas instituições indicadas, para que o objetivo maior, que é que esses meninos ou tenham uma capacitação ou entrem no mercado de trabalho e isso se estabeleça da melhor forma, o mais rápido possível. Só para a gente reforçar, os interessados em participar do programa Fada Madrinha, como eles podem fazer? Na verdade, a gente é que faz o contato, o setor de estágio, ele identifica quais são os estagiários que estão próximos de sair e faz o convite para eles participarem das oficinas. E o que eles têm que fazer? Participar efetivamente 75% da carga horária e das nossas ações sociais também. Ok. O nosso tempo acabou. Obrigada pela participação de vocês aqui no programa. Bom, o programa Justiça do Trabalho fica por aqui. Mais informações sobre o TRT-Ceará no site www.trt7.jus.br E no site você também pode acompanhar esse e outros programas. Para participar com dicas e sugestões, é só enviar para o e-mail justiçadotrabalho.trt7.jus.br ou ligar para 85-3388-9426. Até mais! Legenda Adriana Zanotto